Trabalhar na internet não precisa ser tão difícil quanto parece, tá? Na realidade é bem fácil, só que o que você precisa pra trabalhar na internet? Trabalhar com a cabeça. Você precisa ser inteligente, ver formas fáceis de você conseguir trabalhar. Do contrário, você vai pegar, por exemplo, um trabalho desse, vai ficar dois dias fazendo transcrição. Enquanto você poderia pegar um software que transcreve ali todo o texto pra você e conseguir fazer rapidamente. Então, trabalhar com a cabeça vai te gerar muito mais dinheiro, tá? E seja bem-vindo a mais esse vídeo, eu sou Eduardo Santiago, freelancer há mais de três anos. E bom, nesse vídeo eu vou ensinar três profissões fáceis pra você fazer como freelancer iniciante e alguns hacks que você pode utilizar pra você conseguir fazer mais facilmente esses trabalhos, tá? São trabalhos que realmente você vai conseguir sair do zero absoluto e começar a ganhar uma boa grana com eles. Porém, se você conhecer esses hacks, meu amigo, você vai conseguir fazer esses trabalhos com uma grande facilidade e vai conseguir realmente triplicar, quadriplicar aí o tanto que você poderia estar ganhando trabalhando com isso. Então não perde todo esse vídeo, porque ao longo dele eu vou explicando cada passo como você vai conseguir fazer pra multiplicar a renda com esses trabalhos. E bom, o primeiro trabalho que a gente tá falando é o de transcrição. Dudu, o que é transcrição? Basicamente, você vai escutar o áudio e você vai escrevendo aquilo ali que a pessoa tá falando. Claro, se você fizer dessa forma, você pegar aí, por exemplo, um áudio de um minuto, você vai levar uns 10, 20 minutos pra fazer. Vai pegar um áudio de uma hora, duas horas, vai levar quatro, cinco, seis, muito tempo, né? E não é isso que a gente tá buscando, a gente quer uma coisa mais rápida. É claro, se você pegar um áudio de duas horas, o mínimo que você vai levar, mesmo utilizando essa estratégia, são duas horas. Mas, usando a forma correta, você vai conseguir ganhar mais dinheiro, tá? Porque você vai gastar um tempo muito menor. Aqui, por exemplo, no Erkana, eu quero te mostrar quanto dá pra ganhar com transcrição. Vamos lá, que eu vou mostrar aqui pra você. Aqui, então, a gente procurou por transcrever. E aqui já apareceu, ó, alguns trabalhos, ó, transcrever e resumir duas horas de vídeo, digitação de exames, transcrição de aula online de odontologia pra Word. Então, aqui tem várias opções de trabalho pra você, ó, 30 horas de aulas para serem transcritas. E aqui a gente pode ver, ó, dá pra ganhar de 500 a 1.200 reais. Com certeza, é uma boa oportunidade. E, pessoal, é claro que não é apenas transcrever áudio. Tem, por exemplo, aqui, ó, preciso pegar uma apresentação de uma hora com 30 slides e transformá-la em uma adaptação no formato de livro. Ou seja, você vai transcrever em uma apresentação e vai colocar ela no formato de um livro. Ou seja, é diferente também. Tem diferenças em trabalhos dentro de transcrição. Mas, Du, como eu vou fazer esse trabalho? Antes da gente partir pra forma de fazer esse trabalho, tem um outro muito parecido que também dá pra você utilizar a mesma estratégia, que é a criação de legenda. E aqui tem, ó, edição, video scribe, legenda e dublagem, colocar legenda e foto, blá, blá, blá. Edição de cortes para as redes sociais, de aulas, edição de 7 horas de aulas em inglês. Então, aqui já tem todo o trabalho que a pessoa tá precisando. Basicamente, também, é legendar um vídeo ali. Porém, às vezes a pessoa quer só a legenda. Você não precisa fazer a parte de colocar no vídeo, que talvez pra você seja mais complexo. Então, vamos lá. Agora a gente vai partir pro Facebook, Dudu. Facebook, como assim? É isso mesmo que a gente vai fazer, tá? Com essa estratégia aqui, a gente precisa do Facebook Business, tá? E como funciona essa estratégia? Aqui dentro do Facebook Business, a gente tem que fazer o seguinte. A gente vai clicar aqui, ó, em criar publicação. E a gente vai, ó, adicionar vídeo. Aqui a gente precisa do nosso vídeo. Aqui, eu vou selecionar um vídeo pequeno, tá? Vou selecionar, por exemplo, esse vídeo aqui. Vou clicar em abrir ele aqui. Ele vai subir lá pro YouTube. Tá, ó, esse vídeo já tá aqui dentro do Facebook. E agora, o que você tem que fazer? Agora, você não vai clicar em avançar, tá? Você não vai postar esse vídeo. Você vai clicar aqui em otimizar. Legendas, tá vendo? Aqui em configurações. Ele vai começar a gerar pra você uma legenda. Aqui que tá o grande pulo do gato. E muitas pessoas não sabem que existe dentro do Facebook Business. Ele gerou pra gente a legenda aqui. Foi até rápido, tá? Às vezes, por exemplo, um vídeo lá de duas horas. Ele geraria pra você muito rapidamente também. Agora, você vai clicar aqui em baixar. E ele gerou pra você aqui um arquivo CRT. O que que é esse arquivo aqui, Dudu? Esse arquivo é um arquivo de legenda. Talvez você não consiga abrir ele no seu computador. Porque não tem aí um leitor de CRT. Por exemplo, aqui, ó. Joguei esse arquivo dentro dessa pasta. O que que eu vou fazer? Vou clicar com o botão direito. Renomear. E essa parte aqui, ó. SRT. A gente exclui e coloca TXT. Aí ele vai virar um arquivo que é legível pro seu computador. Ó. Tá vendo? Agora, a gente já tem todo aquele arquivo transcrito. Ou seja, você pegou aí um vídeo, rapidamente já transcreveu. Só que você vai ter que ajustar tudo. Você vai ter que tirar aqui, ó. Isso aqui vai ter que excluir. Vai ter que colocar em maiúsculo. Agora, vem a sua parte. Todo trabalho tem que ter uma dificuldade, tá? Senão, não tem por que você ser pago. É claro, tem outras formas de você fazer essa transcrição aqui. Eu sei que tem. Mas essa é a melhor forma que eu encontrei até hoje. Porque é o que mais se aproxima do que as pessoas estão falando. Aí você vai fazendo essa correção aqui. Vai escutando e vai arrumando o vídeo, né? Ou a transcrição. Por isso que eu te falei. O mínimo de tempo que você vai levar são duas horas. É claro, você pode acelerar o vídeo pra escutar em duas vezes. Só que se tiver um erro, meu amigo. Você vai ter que escutar tudo de novo. E mandar o arquivo lá pra pessoa. Pessoal, trabalhar na internet não precisa ser tão difícil quanto parece, tá? Na realidade, é bem fácil. Só que o que você precisa pra trabalhar na internet? Trabalhar com a cabeça. Você precisa ser inteligente. Ver formas fáceis de você conseguir trabalhar. Do contrário, você vai pegar, por exemplo, um trabalho desse. Vai ficar dois dias fazendo transcrição. Enquanto você poderia pegar um software que transcreve ali todo o texto pra você. E conseguir fazer rapidamente. Então, trabalhar com a cabeça vai te gerar muito mais dinheiro, tá? Se você tá gostando desse vídeo até agora, não esquece. Deixa um like. Deixa um comentário aí com suas dúvidas. E já compartilha com aquela pessoa que tá precisando trabalhar em casa, tá? Se você deixar o seu like e compartilhar com uma pessoa, vai aparecer mais vídeos como esse pra você. Então, é muito interessante que você faça isso. Além de me ajudar, é claro. E é claro que toda vez que você vai fazer um trabalho, existem formas de você simplificar ele. Só que você vai precisar encontrar as ferramentas corretas. Às vezes, você não precisa nem pagar pra ter a ferramenta correta, tá? Você, com um simples toque ali, você consegue fazer esse trabalho mais facilmente. Agora, a gente voltou aqui pro Erkana. E o segundo trabalho que você vai conseguir fazer com uma grande facilidade é o de tradução. Tá, do tradução. Mas eu não falo nem outro idioma. Eu só sei português. Mas alemã sei português. Fica tranquilo. Eu também, né? Tenho uma dificuldade aí com outros idiomas. Mas dá pra fazer esse trabalho, ó. Você vai clicar aqui pra ver, ó. Traduzir ou tradução. Vamos ver quantos trabalhos vão aparecer pra gente. Ó, traduzir todo o site pra espanhol. Letra minúscula traduzida do inglês pro português. A única tradução que a gente vai conseguir fazer, tá? É do inglês pro português. Ou do espanhol pro português. Sempre tem que ser o idioma mãe pro português. Nunca do português pro outro idioma. Senão a gente vai ter um problema aí. Porque o português a gente consegue entender. O outro idioma talvez a gente não fale. Então, se você não fala o outro idioma, não tem como você ter certeza que tá certo. Então, aqui, ó. A gente tem vários trabalhos a serem feitos. E o que que acontece? Como a gente vai fazer isso sem usar o Google Tradutor? O Google Tradutor, se você joga lá, ele vai gerar uma porcaria de um texto pra você. Você não vai entender nada, tá? Você vai pegar aqui o chat IPT. A gente vai acessar ele. E você vai gerar um prompt com a seguinte frase pra ele. Ó, o prompt que você vai usar é esse, ó. Traduz esse texto pro português com o contexto correto. Aí você vai colar aqui o texto que você quer e vai mandar pro chat IPT. É claro, você tem que colar um texto aí mais ou menos de 300 a 400 palavras. Não vai colar um texto de 2 mil, 3 mil, 5 mil palavras que não vai gerar pra você. Porque o chat IPT, ele tem essa limitação. É claro, o chat IPT gratuito. Se você tiver o chat IPT pago, dá pra você fazer isso com maior facilidade. Até aqui você entendeu que dá pra você trabalhar com facilidade usando as formas simplificadas, usando as formas fáceis. Por isso que eu quero te fazer um convite. Se você ainda não acessou o método de trabalhar em casa, esse pode ser o seu momento, tá? Lá eu ensino formas simplificadas de você conseguir começar a trabalhar na internet totalmente do zero. Se você quiser acessar esse método, tá no primeiro link aí da descrição, não perde essa oportunidade, tá? Porque eu ensino lá mais três profissões, onde você pode começar do absoluto zero com as melhores estratégias do mercado. E agora a gente vai partir pra terceira profissão, que dá pra você fazer também com grande facilidade e até para o celular. A terceira profissão é de locução, não poderia faltar aqui de forma alguma, né? E até se você teve a oportunidade de entrar aí no meu treinamento de locutor, você tá aprendendo que realmente dá pra você começar a trabalhar como locutor do absoluto zero, sem experiência e só com celular, assim como eu fiz. Por quê? É muito fácil, tá? Várias pessoas aqui não pedem pra você experiência no momento de começar. Aqui, por exemplo, a gente tem esses trabalhos, ator e locução pra criativos design, locução pra VSL, aí tem outros idiomas também, né? Locutor pra vídeo de páginas de vendas, preciso de um vídeo pra explicar minha plataforma de professor. E o que que acontece, pessoal? Vários desses projetos aqui não tem necessidade de uma pessoa com experiência. Por quê? Porque as pessoas querem moldar o locutor conforme o texto que eles têm ali. Não querem, por exemplo, um cara quadrado, um cara de cabeça dura, que só quer fazer a locução da forma dele. Muitos projetos de locução de VSL, por exemplo, pedem que seja um projeto mais emotivo, um projeto com uma narração assim mais conversada, e vários locutores não querem fazer esse tipo de projeto. Eles querem pegar o projeto e fazer igual em uma rádio. Isso não rola, tá? Por isso que várias pessoas preferem também um locutor iniciante. E às vezes a pessoa também tá com pouco investimento ali, e é o que ela tem pra começar. E às vezes você aceita aquele valor também pra começar, pode ser sua oportunidade. É um valor muito inferior? E eu não acho, tá? Porque várias vezes eu pego locução pra fazer, às vezes eu cobro 250 reais, e eu ali levo uma hora, duas horas pra fazer essa locução, e ganhando 250 reais em duas horas. Você acha que isso é pouco? Eu não acho pouco, eu acho interessante. Se você tá curtindo esse vídeo até agora, não esquece, deixa o like, compartilha com quem tá precisando, e deixa o comentário aí com a sua dúvida, tá? Aqui a gente tem os valores, pra você ter uma ideia de quanto ganha o locutor. Então aqui tem, ó, 240, 500, 240, e tem várias outras oportunidades aqui também. Tem vários outros sites pra você fazer isso dentro da internet. Tchau, 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 tchau.